E na capital do país, onde se imagina que tudo deveria ser exemplo para os demais estados, o novo governador foi obrigado a declarar situação de emergência devido ao caos na saúde pública. O Decreto nº 36.279, de 19 de janeiro, impôs a situação de emergência no âmbito da saúde pública do Distrito Federal por um período de seis meses. Infelizmente, hoje a realidade na saúde do Brasil e do DF é o descaso. É o descaso muito grande, poucos médicos, falta remédio. Você vem no hospital, consulta, você vai buscar o remédio para fazer o tratamento, você não tem. O novo governo diz ter encontrado o setor mergulhado em um colapso financeiro, com unidades de saúde e sem medicamentos básicos. Rodrigo tem sofrido com a falta de estrutura num dos maiores hospitais de Brasília, o hospital de base. Eu sofri um infarto, aí depois fui para casa, infartei de novo, retornei, aí a situação aí dentro está crítica. Não tem lençol, não tem roupa, ontem mesmo quase que eu não consigo fazer meu exame porque os elevadores estavam quebrados. E piora, leitos de UTI foram fechados por falta de profissionais no Distrito Federal, que tem dívidas com servidores públicos, o que gerou uma greve de médicos. A balada, Samir afirma que o pai agonizou por quatro dias e morreu por falta de um atendimento adequado. Aí quando fizeram o exame de sangue, constataram a infecção, aí internaram ele. Só que assim, ficaram na base de novalgina, novalgina, novalgina e a dor do meu pai não passava. Aí botaram morfina de quatro em quatro horas no velhinho de 79 anos, entendeu? Samira diz que os hospitais do Distrito Federal estão entregues àqueles que ainda não estão preparados para exercer a profissão, os residentes médicos. Por que os residentes estão cuidando dos hospitais, gente? O residente não responde. Se eu entrar na justiça agora, o residente não vai responder, vai responder o chefe do setor que ele estava, que nunca apareceu. No dia desta gravação, a situação ficou um pouco pior. Os vigilantes que cuidam dos hospitais estavam em greve. Habitualmente a gente tem 28 vigilantes no hospital durante o período diurno. Hoje a gente tem 5 vigilantes. A gente tem dentro do hospital uma unidade prisional. Então a gente está aguardando o reforço da Polícia Militar e ou o Exército para ver como é que a gente faz para poder normalizar a situação. E quanto à greve dos médicos, também deflagrada no início de janeiro, houve um debate sobre o dever profissional de salvar vidas. O problema tem que sair da avaliação individual e para uma resolução coletiva. Tanto os médicos têm que compreender a situação de crise que esse governo está enfrentando logo no início da sua gestão, quanto o governo tem que entender o que conduziu a insatisfação da classe médica ao ponto de ela entrar em greve. Não vou questionar aqui o direito dos médicos estarem de greve, mas uma coisa é certa. Eles têm esse direito. Mas tem uma segunda coisa que é certa. A população está sendo muito prejudicada. No hospital de Taguatinga eu vi uma senhora que chegou desmaiada e que passou um tempão para ser atendida e terminou morrendo. A morte do paciente na espera por atendimento pode gerar um processo para o Estado. O advogado diz que o paciente vive uma montanha russa em busca do atendimento. Mas quando o sufoco passa, em grande parte das vezes, ele não busca os direitos assegurados em lei. Talvez esse, na opinião dele, seja o erro que a população comete ao não reivindicar sempre melhores condições. A pessoa passa de hospital a hospital. A hora que ela consegue um atendimento, ela esquece todo aquele sofrimento, todo aquele percalço que ela passou. Então, ali ela encerra a sua situação e ela não busca nenhuma reparação normalmente. Mas é possível o paciente provar que esperou muito. Provar a negligência do Estado em não atender. Normalmente as pessoas têm registrado hoje em dia por conta do celular. Os celulares hoje, em função das suas câmeras, elas gravam a situação, gravam o tempo de espera, registram por fotos, registram em redes sociais. Os que têm boa sorte, conseguem alguma documentação de que estiveram naquele hospital, que estiveram buscando atendimento e não logrou o êxito nesse atendimento. Tecnicamente, não existe no sistema de saúde brasileiro um tempo máximo que o paciente deva esperar nas filas para ser atendido. Mas tem que ser o mais rápido possível, diz este advogado. A classificação de risco implantada no Distrito Federal tem gerado debates, porque a avaliação de quem está em piores condições de saúde pode não ser precisa. Esse julgamento, ele é afastado quando você coloca a opinião do médico, porque o especialista, ele vai ter o domínio da situação. Ele vai ter o domínio sobre a determinação de quem é a prioridade. Às vezes a pessoa, em função da dor, acha que a situação dela é a mais grave, mas na opinião do médico, e essa tem que ser respeitada em função da sua especialização, a opinião dele é a opinião que vai ser determinante.